Olá, um ótimo dia para você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto. O repórter João Pedro Neto tem mais informações. João, bom dia. Olá, bom dia, Jaime. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, nesta quarta-feira, o presidente da República Interino, Michel Temer, tem um café da manhã com líderes do Senado Federal, agora, a partir das nove horas, no Palácio do Jaburu. Na parte da tarde, Michel Temer tem agenda com ministros de Estado aqui no Palácio do Planalto. Às três e meia, o presidente Interino se reúne com o Fernando Coelho Filho, ministro de Minas e Energia. Depois, às cinco da tarde, o presidente Michel Temer se reúne com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Bom, ontem, Michel Temer também se reuniu com parlamentares. A reunião de ontem foi com partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. No encontro, foram discutidos temas como a votação de medidas provisórias, a revisão da meta fiscal e a disposição de o presidente governar com o Congresso. Veja como foi. Foi a primeira reunião do presidente Interino, Michel Temer, com partidos da base aliada da Câmara dos Deputados. Depois do encontro, os líderes disseram que Michel Temer quer intensificar esses encontros e não vai interferir nos assuntos do Legislativo. Já o secretário de Governo, ministro Geddel Veira Lima, afirmou que o presidente Interino vai andar de mãos dadas com o Congresso para governar e que ainda não há decisão sobre o novo líder do governo na Câmara. Nós estamos conversando, essa é uma prerrogativa do presidente da República, mas evidentemente que nós vamos conversar com os líderes da base aliada para que saia uma solução que nos unifique, que não crie problema. E esse tipo de questão a gente só tem uma forma de resolver, dialogando com franqueza, com clareza, e isso está sendo feito no decorrer da semana para que nós tenhamos também essa questão resolvida o mais rápido possível. O secretário de Governo, ministro Geddel Veira Lima, também disse que o presidente Interino, Michel Temer, pediu aos deputados agilidade na análise de cinco medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara dos Deputados. Enquanto elas não forem avaliadas e votadas, nenhum outro projeto pode ser analisado pela Câmara. O ministro Geddel Veira Lima disse ainda que questões econômicas são de responsabilidade dos ministros Romero Jucá do Planejamento e da Fazenda Henrique Meirelles, mas admitiu a importância da revisão da meta fiscal do governo no Congresso. O ministro ainda defendeu que o tempo da política não é o tempo da notícia e pediu paciência para o governo apresentar medidas. O tempo vai ser da formação da equipe econômica, eles estão trabalhando em cima dessas medidas, estão checando números, estão avaliando o déficit. A gente tem que fazer um levantamento de coisas que são gravíssimas que nós herdamos e eu vou dar logo uma para vocês. Vocês sabiam que nesse ministério que eu estou ocupando, o ministério, o secretário do governo, nós temos mais de mil pessoas lá, cargos de confiança, muitos dos quais que não estão trabalhando, eu estou levantando esses dados todos para ver. O fundamental é mostrar à sociedade, ao mercado, aos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, que há um governo que vai agir com responsabilidade e que quando apresentar medidas, metas, parâmetros, serão coisas absolutamente execuíveis. Bom, e hoje pela manhã, também aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil da Presidência, Eliseu Padilha, coordena a primeira reunião do grupo de trabalho com representantes de centrais sindicais e do governo para discutir a previdência social. Esse grupo, a gente lembra, foi criado na última segunda-feira por determinação do presidente interino, Michel Temer, com o objetivo de apresentar uma proposta no prazo de até 30 dias, uma proposta de reforma do sistema previdenciário. E essa reunião acontece agora, a partir das 9 horas da manhã. Jaime. João, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom, e no Rio de Janeiro, o ministro do Planejamento, Romero Juca, falou sobre as estratégias do governo para a retomada do crescimento econômico. Foi durante um fórum nacional que reuniu economistas, empresários e intelectuais. O ministro Romero Juca apresentou os princípios do governo para a retomada do crescimento econômico. De acordo com o Juca, a confiança dos setores econômicos e a segurança jurídica são essenciais para tornar a economia brasileira mais previsível. Primeiro, falar a verdade. O governo tem que ter palavra. E o que o governo falar tem que acontecer. Se não vai acontecer, o governo não deve falar. Nós estamos, por exemplo, até o final da semana, definindo a nova meta do déficit. Porque é algo que tem que ser colocado de forma extremamente verdadeira. Então nós vamos colocar os déficits, os indicadores econômicos, as providências que o governo vai tomar, o tipo de sinalização para o futuro. Quer dizer, isso é credibilidade. É importante que quando o governo fale, as pessoas acreditem. Os agentes econômicos tenham certeza de que aquilo vai acontecer. O ministro também falou sobre o corte de ministérios. A previsão é de acabar com cerca de 4 mil cargos comissionados até o fim do ano. Já a definição da nova meta fiscal a ser aprovada pelo Congresso vai nortear as ações para estimular a economia. A primeira questão que nós estamos deparando é como definir verdadeiramente uma previsão. É claro que é um espaço, é um centro da meta. Ele pode ser mais ou pode ser menos. Nós vamos trabalhar para ser menos. Mas os dados têm que ser verdadeiros e realistas. A partir daí, nós vamos discutir política de melhoria da questão industrial, política de concessões de parcerias públicas e privadas, política de fortalecimento das infraestruturas brasileiras. O ministro Romero Juca aproveitou para confirmar o nome de Maria Silva Bastos Marques para o cargo de presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES está agora vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Antes, o banco estava ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Maria Silvia Bastos Marques é graduada em Administração Pública, com doutorado em Ciências Econômicas pela Fundação Getúlio Vargas. Já foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, secretária de Finanças da Prefeitura do Rio de Janeiro e diretora do próprio BNDES. É um nome experiente, preparado, uma técnica, um profissional de alto nível, e eu espero uma integração com a nova proposta, que é uma proposta de fazer um investimento maior no país, temos a condição de financiarmos também médias e pequenas empresas, ou seja, que o BNDES possa efetivamente permear um processo de desenvolvimento mais igualitário e mais equânico. Controlar os gastos públicos e planejar o orçamento dentro dos limites desejados. A terceira Semana Nacional de Educação Financeira foi criada para conscientizar a população sobre os benefícios de uma vida organizada financeiramente. Você sabe organizar bem os seus gastos? Hoje eu consigo ter mais um equilíbrio, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, dos anos, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo e priorizando mais, né? Mota de água, luz, condomínio, despesas com carro, compras, tudo isso eu sempre faço. Para conscientizar os brasileiros sobre a importância do planejamento financeiro, mais de mil atividades estão sendo oferecidas em todo o país na Semana Nacional de Educação Financeira. É um movimento que estamos realizando no Brasil, também é algo que acontece mundialmente, para chamar a atenção de toda a população para a importância da educação financeira. Como gastar a própria mesada, a importância de economizar parte do que ganha e saber bem o preço do que vai comprar. Essas são algumas das lições aprendidas pelas crianças e adolescentes na Semana Nacional de Educação Financeira. E os escoteiros lançaram uma missão. Quem cumprir as tarefas de educação financeira ganha um novo distintivo. A gente recebia mesada e eu sempre economizava para conseguir coisas maiores, por exemplo, presentes de aniversário e essas coisas. A iniciativa dos escoteiros tem o apoio do Banco Central, que vai fornecer o material didático sobre o assunto. A ideia é formar adultos mais conscientes sobre a importância do equilíbrio financeiro. Quem consegue gerir melhor as suas finanças vive de maneira mais equilibrada, mais tranquila. Os recursos são poucos em alguns casos e, portanto, lidar com eles de maneira consciente certamente vai afetar de forma positiva a vida dessas crianças. E parece que as crianças estão aprendendo direitinho as lições. Quando eu guardo dinheiro, eu geralmente penso se eu vou precisar de um resto ou não. Eu guardo tudo que eu ganho, eu guardo para quando eu poder ter um dinheiro bom, quando eu quiser comprar alguma coisa, eu vou poder comprar. Sempre alerta, a Semana Nacional de Educação Financeira vai até 22 de maio. A programação está na página do evento na internet. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 horas com o nosso próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.